Fala, Tecker! Hoje vamos iniciar uma nova série de vídeos aqui no canal para falar sobre dicas de carreira para devs. E este conteúdo é um oferecimento da Tribe e também é baseado no e-book do Elton Mineto, que acabou de ser lançado. Neste e-book você vai encontrar dicas de carreira que vão mudar a sua vida profissional, que vão te deixar um profissional muito melhor. Aqui você tem vários conteúdos super interessantes. Você vai ver que o conteúdo do e-book é muito completo e o melhor é um conteúdo que você não encontra em qualquer lugar. E sabe o que é mais legal ainda? Ele é 100% grátis. É só você clicar no primeiro link aí na descrição para fazer o download do e-book. Mas nesta série eu quero passar por alguns tópicos aqui, alguns conteúdos, alguns capítulos do e-book do Elton para a gente trocar uma ideia. E neste primeiro vídeo, neste primeiro episódio, eu quero falar sobre criação de marca pessoal. Como você pode criar a sua marca pessoal e como você pode se destacar no mercado. Além, é claro, de poder se tornar uma referência para outros programadores e programadoras. Então, continua comigo, vamos dar uma olhadinha aqui neste capítulo muito legal do e-book do Elton e vamos trocar uma ideia sobre estas dicas que podem e vão mudar a sua vida profissional. E antes de qualquer coisa, clica no primeiro link aí na descrição e faça o download agora do e-book do Elton Mineto com dicas de carreira para devs. Assim você vai poder acompanhar esta série de vídeos aqui do canal de uma forma muito melhor. E o legal é que aqui nos tópicos do livro, do e-book, do Elton, tem um que me chamou muita atenção que é o Crie Sua Marca Pessoal. E é justamente por este item, por este tópico, por este capítulo, que eu quero iniciar esta série de vídeos. A criação de uma marca pessoal é muito, muito importante. É através desta marca que você cria, deste modelo de profissional que você desenvolve, que você se torna, que você pode conseguir as melhores oportunidades no mercado ou até mesmo iniciar a sua própria empresa ou seu próprio negócio e já ter o reconhecimento ali da comunidade, de outros profissionais e até mesmo de estudantes. Porque se você se torna uma referência, você leva isso para a sua vida toda. E é muito bom. E aqui no e-book do Elton, olha que dicas sensacionais que ele dá para vocês. A primeira aqui é liderar ou criar um grupo de usuários. Então, o que ele diz aqui é que você pode participar de grupos, de comunidades, sobre tecnologias diversas, sobre linguagens de programação que você gosta, que você conhece. E com isso, você pode ajudar outras pessoas e também se tornar o líder desta comunidade. De repente, você domina o PHP. Vai lá, conversa com o pessoal do PHP SP, faz parte ali, começa a criar alguns meetups, alguns eventos online, pelo menos por enquanto. Depois que a pandemia acabar, você pode criar eventos presenciais e pode ser o líder, pode ser o cara que organiza e o cara que define todo o conteúdo que vai ser feito, que vai ser apresentado durante aquele meetup, seja ele virtual, online ou presencial. Então, vai lá, faça parte, sim, de uma comunidade. E se você não encontrar um grupo de alguma linguagem específica ou de alguma tecnologia que você domina, crie você mesmo e chame as pessoas para participar. Assim, você vai ter, vai liderar um grupo, uma comunidade e vai se destacar no mercado. Outra dica que ele dá aqui, bem legal, é criar ou contribuir com um projeto de código aberto popular. Se você domina o PHP, se você já conhece o WordPress, como ele funciona, por que não entrar para a equipe oficial de contribuidores? Assim, você pode mostrar o seu código para um monte de outras pessoas. Você vai acabar se tornando, né? Se você fizer tudo certinho, seu código for todo bonitinho ali, seguir as regras e você mostrar que você domina o que você está fazendo, você vai se tornar uma referência. Mas não é só o WordPress, não. Você pode participar de qualquer outro grupo de algum software ou de alguma solução de código aberto. Então, por isso que ele fala que é legal e já dá algumas dicas aqui. Outra coisa que ele fala aqui, que eu achei sensacional, é criar um blog. Não existe forma melhor de você mostrar, se apresentar para o mundo do que criar um blog e dar dicas de coisas que você conhece, que você domina. Se você trabalha com MySQL, se você trabalha com algum outro gerenciador de banco de dados, você pode criar um blog específico para falar sobre isso. E você pode postar alguns artigos com dicas de como a pessoa pode tirar o melhor proveito ali daquele gerenciador de banco de dados ou daquela linguagem que você domina e gosta e com isso você vai se tornar uma referência. E pode ter certeza que com o tempo, este seu blog pode até se tornar um negócio. Então, leva a sério isso, crie assim um blog, tem um monte de ferramentas online que você pode iniciar gratuitamente, o próprio WordPress que eu já falei, ou o Medium ou tantos outros que tem aí no mercado que você pode usar. Uma outra dica que é bem legal que ele fala aqui é publicar um livro. Isso eu já fiz, eu já escrevi alguns prefácios, eu já escrevi alguns e-books, mas nunca publiquei um livro realmente. E está na minha lista, eu quero sim publicar um livro e eu acho que faz todo o sentido. E agora, atualmente, é muito fácil você publicar um livro. Se você domina um assunto e gosta de escrever e gosta de compartilhar, é fácil. Você pode publicar ele digitalmente na Amazon ou em qualquer outra dessas plataformas. Ou então, você encontra publicadoras, editoras que vão te apoiar desde que você entregue um material de qualidade. Então, é bem legal, é uma dica super interessante. E com certeza, nos dias atuais, publicar um livro, seja de forma de um e-book ou de um livro impresso, está muito mais fácil. Então, é uma coisa que você deveria sim pensar e deveria sim levar muito a sério. E aqui, por último, e não menos importante, é uma dica aqui para você criar a sua marca pessoal que eu acho essencial, que é a palestrar em conferências. Você criar a sua palestra, ir lá na frente, lá no palco e falar sobre aquilo que você gosta, sobre aquilo que você domina. Eu sei que essa parte é uma das mais complicadas, porque eu já passei por isso, eu já palestrei, palestrei bastante, né, antes de acontecer tudo isso que está acontecendo no mundo. E sempre dá aquele friozinho na barriga e sempre você fica pensando Hum, o que será que aquele cara está pensando de mim e está olhando muito para mim. E depois, quando você vai conversar com ele, o cara está achando você sensacional e quer conversar, só que ele estava olhando demais porque ele estava tímido. Então ele não sabia o que perguntar, mas ele ficava te encarando. Então tem tudo isso, com o tempo você vai pegando as manhas, de repente quando você sobe no palco, não encara ninguém, ainda mais se for um palco gigante, como os eventos do E-Masters, ou qualquer outro que tenha por aí. Você sobe no palco, tem muita gente, olha na direção da luz, a luz vai te cegar, daí você vai só conversar com a luz. E depois, com o tempo, quando você dominar ali o palco, dominar o espaço, aí sim você vai falando e olhando para as pessoas. Porque quando você começa a falar ali, palestrar, e olha no olho de cada um que está ali nas fileiras onde você consegue alcançar, a qualidade ali da sua palestra aumenta infinitamente, porque você demonstra confiança. E se você demonstrar confiança, quer dizer que você realmente sabe do que está falando. Então esta dica aqui, que está neste capítulo do Elton, do e-book do Elton, de dicas para carreira deve, é essencial, é sensacional. Então dá uma lida neste conteúdo, veja se você tem algo para falar para a comunidade, e se tiver, escreva uma palestra em algum dos eventos que existem por aí. Porque agora tem um monte de evento online, e é a sua chance de participar deles. Muito bom, hein, tecker? Agora não perde mais tempo, clica no primeiro link aí na descrição, baixa o e-book gratuitamente, 100% grátis, e comece a ler agora. E semana que vem, tem mais vídeo com dicas de carreira para dev. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast, valeu! Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois... Sabe o que eu estou tomando? Café gelado, como se fosse um refrigerante, é uma latinha aqui. E eu sei que isso aqui é esquisito, não é gostoso, mas eu não consigo parar de tomar. Será que eu estou errado? Será que só eu faço isso? Ou você também tem um negócio estranho aí que só você gosta, mas sabe que, tipo, é esquisito?